Longa da terrinha, longa do meu lar Que morrinha tenho, que angustias me dão Não te lego a bonitura, de himno desta terrinha De himno da terrinha, de himno da terrinha Ai meu, ala, 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 ala Cando te oirei Eu sei se aras, canto vos verei São as flores de seis campos Florentes, chevão e brilhas Ai que, como a chama da terra Música 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 Música